Música Olá, no programa de hoje você vai ver Aposentado distribui notas de 100 dólares com o neto após receber herança Policiais salvam idosa que afundava com carro em lago Vídeo viral mostra jovem de 17 anos enfrentando urso para proteger cães Está no ar mais uma edição do noticiário do Portal Brim Com notícias do mundo e para o mundo, do Brasil e notícias locais Mostrando a cara e as coisas da nossa gente Música Vamos iniciar com as notícias internacionais que foram destaque nesta semana O que você faria se você recebesse uma herança inesperada? Um aposentado decidiu sair por aí distribuindo dinheiro em notas de 100 dólares Mais de 520 reais Montado numa bike, ele e o netinho de 3 anos Fizeram alegria de vários moradores da região Virgínia do Norte, nos Estados Unidos Durante um mês, Jorge e seu ajudante, Miles, saíram pelas ruas com envelopes contendo dinheiro Neles estava escrito, por favor, aceite este ato aleatório de bondade Se você não precisar dele, sinta-se à vontade para compartilhar com outra pessoa Dois policiais conseguiram salvar uma idosa num resgate emocionante Após ela cair com seu carro num lago A mulher de 73 anos tinha perdido o controle numa curva E acabou indo para dentro d'água em Deland, na Flórida, nos Estados Unidos O carro começou a afundar e o desespero tomou conta O carro enchia rapidamente e as portas não abriam para o desespero da motorista Foi então que os policiais do condado de Voluzia, que estavam nas proximidades Vieram no socorro da idosa Nicolas Maleto e Patrick Omelia agiram rápido e retiraram a mulher sã e salva da água Antes que o carro submergisse de vez Assista ao dramático resgate nas imagens da câmara corporal de um dos policiais heróis O vídeo foi compartilhado várias vezes depois da postagem em março deste ano Mostrem o carro Vamos lá Bravo, 23 Central. We got the female out Your vehicles all go aircraft Underwater Oh my gosh I got you first. Oh, thank you. Hey! You got a scooper under your arms? So quick! Alright, who's first? Judge. Alright. No. I'm not playing in. Yeah! Um vídeo viralizou nesta semana mostrando uma jovem de 17 anos enfrentando um urso que invadiu o quintal dela e estava atacando os cães da casa. Hayley Morinico disse que não sabia se era um urso até empurrá-lo do muro. Naquele momento, ela só queria salvar os animais da família. Dá pra ver no início das imagens que a mamãe urso também tentava proteger dois filhotes que estavam embaixo dela, em cima do muro. O fato aconteceu nesta segunda-feira, dia 31, em Bradbury, cerca de 30 quilômetros de Los Angeles, nos Estados Unidos. O vídeo foi gravado pela câmera de vigilância da casa e foi parar nas redes sociais no mesmo dia após matéria na TV norte-americana ABC. E na manhã desta terça-feira, aconteceu na cidade de Cines, em Portugal, a cerimônia de inauguração do cabo submarino de fibra óptica que vai ligar diretamente o Brasil à Europa. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, esteve presente. A empresa Ella Lincoln, responsável pelo novo cabo, investiu cerca de 150 milhões de euros na construção. A Comissão Europeia contribuiu com 25 milhões de euros e o governo brasileiro investiu 8,9 milhões de euros. O equipamento deve conectar Fortaleza, no Brasil, com Cines, em Portugal, com passagens ainda pela Guiana Francesa, Ilha de Madeira, Ilhas Canárias e Cabo Verde. Abre aspas, essa inauguração é uma conexão entre Portugal e Brasil, do ponto de vista da transformação digital. Este é um acontecimento para o mundo possibilitar ligar diretamente a Europa e a América Latina. Do ponto de vista científico, a gente também vai poder fazer uma troca de informações de forma muito mais eficiente. E agora, durante a pandemia, nós temos a chance de trabalharmos juntos, Brasil e Portugal, contra esse inimigo em comum que é a Covid-19. Pois apenas através da ciência podemos derrotar ele, fecha aspas, disse Pontes ao evento. Segundo o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, o cabo é um exemplo de que a comunidade científica nos deu de partilhar conhecimento, de partilhar dados, de trabalhar em conjunto. E que isso inspira, precisamente, aquilo que este cabo hoje vai tornar possível fazer diariamente e no futuro. Finalizou. Vamos para um rápido intervalo com apoio cultural e voltamos com as notícias nacionais. Vamos para um rápido intervalo com as notícias. Estamos de volta com as notícias nacionais que foram destaque nesta semana. Um simples vídeo de 20 segundos, cheio de puro amor entre o casal com um down quase quarentão, está emocionando seguidores nas redes sociais. Eles namoram há 20 anos e esbanjam ritmo e simpatia. Ela se chama Alessandra, a Lelê, e tem 38 anos. Ele é o Gilberto, ou Gil, e acaba de completar 36 anos. Os dois são de Brasília. A dança animada do casal foi esta semana, quando Gil fez aniversário. E a cena foi gravada pela irmã da Lelê, Mara Monteiro. Mara revelou que os dois têm até aliança de compromisso. Abre aspas. Em poucas horas, o vídeo teve quase 30 mil curtidas e 500 comentários elogiando o casal apaixonado. A Anvisa se reúne para avaliar os pedidos de importação de duas vacinas contra a Covid-19, a indiana Covaxin e a russa Sputnik V. Está previsto para hoje, às duas da tarde, essa reunião da diretoria da Anvisa para decidir sobre esse pedido do uso da autorização excepcional e temporária e distribuição dessas vacinas, a Covaxin, que é indiana, e também a russa Sputnik V. A agência já negou anteriormente esses pedidos. No mês de março e no mês de abril houve a análise desses pedidos para o uso emergencial dessas vacinas. Todas essa análise, eles chegaram à conclusão que elas seriam negadas por falta de boas práticas e de documentação. Mas as tratativas continuaram e hoje vai ter uma nova análise e uma nova decisão. Bem, ainda falando de vacinas, nós recebemos uma boa notícia ontem. Os Estados Unidos decidiram que vão enviar doses extras da Covid-19, da vacina contra a Covid-19, para o Brasil, por meio do consórcio mundial da Covax Facility. São seis milhões de doses do imunizante. O Brasil faz parte de um grupo que foi escolhido para receber essas doses, um grupo formado por países da América Central e também da América do Sul. Então, mais seis milhões de doses aqui para o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o marco legal das startups. A nova lei vai facilitar o empreendedorismo e atrair investimentos. O marco legal das startups e do empreendedorismo inovador foi desenhado para modernizar o ambiente de negócios no Brasil, facilitar a atração de investimento e abrir novas oportunidades econômicas. A lei criará um ambiente favorável para o surgimento e crescimento de empresas nascentes de base tecnológica, com redução dos custos, desburocratização e simplificação, transformando o Brasil no país das startups. O marco legal das startups define como uma startup uma empresa com modelo de negócio, produto ou serviço inovador. A receita bruta anual deve ser de até 16 milhões de reais. E a startup deve ter, no máximo, 10 anos de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. Geralmente, as startups atuam na área da tecnologia e trabalham com uma ideia nova e diferente. O marco legal permite que startups possam participar de licitação pública. E agora, essas empresas inovadoras podem receber recursos de outras que têm obrigações de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O marco simplificou as sociedades anônimas, deixando de exigir uma série de pontos que tornavam essas sociedades mais caras, e, portanto, apesar de elas serem as mais adequadas para as startups do ponto de vista de segurança jurídica, acabavam não sendo adotadas por conta do custo. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Pronamp, agora é permanente. Ele foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, o presidente comentou também outras medidas de apoio à economia durante a pandemia do Covid-19. Sancionamos a nova lei do Pronamp, agora permanente, que pode destinar a vários setores até R$ 25 bilhões, onde 20% será destinado ao setor de eventos. Destinamos, em 2020, R$ 320 bilhões para o auxílio emergencial, para atender aos mais humildes. Esse montante equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família. E mais de R$ 190 bilhões para ajudar estados e municípios. O agronegócio vem ajudando o país a retomar o patamar de crescimento de antes da pandemia. Os números divulgados pelo IBGE revelaram que no primeiro trimestre de 2021, o produto interno bruto cresceu 1,2%, em comparação com os três últimos meses do ano anterior. Em relação ao primeiro trimestre de 2020, o crescimento foi de 1%. O avanço da vacinação, o avanço dos protocolos e o próprio aprendizado de como se proteger durante a pandemia, estão protegendo um pouco mais a economia, é possível que nós estejamos crescendo realmente a taxas bem maiores. Todos os setores do PIB tiveram desempenho positivo no início de 2021. A indústria subiu 0,7%, os serviços 0,4%, e mais uma vez, a agropecuária foi o principal motor do PIB, com um crescimento de 5,7%. O resultado que foi divulgado hoje pelo IBGE mostrou que o produto interno bruto do país voltou ao mesmo patamar do quarto trimestre de 2019, no período pré-pandemia. Outra boa notícia foi o aumento dos investimentos nos setores de produção de máquinas e de equipamentos, o que representa um sinal de otimismo dos empresários. O cenário externo com a alta do preço das commodities, como a soja e o minério de ferro, pode contribuir ainda mais para o fortalecimento da economia brasileira. Já no cenário interno, os economistas dizem que o avanço das reformas no Congresso e da vacinação são fundamentais para manter a trajetória de crescimento do PIB. Tem que fazer reforma tributária, tem que fazer algumas outras para também auxiliar na consolidação fiscal e você ter um arrefecimento da inflação, que vai fazer com que os investimentos privados sejam retomados. Um estudo do Instituto Nacional de Câncer mostra os riscos dos cigarros eletrônicos proibidos há 11 anos no Brasil. Eles aumentam até três vezes as chances de uma pessoa começar a fumar um cigarro convencional. Eles não têm odor desagradável, não provocam mau hálito e dão uma falsa sensação de serem seguros para a saúde. Mas os cigarros eletrônicos liberam substâncias tóxicas e cancerígenas. Muitos contêm nicotina, que leva à dependência química. Um levantamento do Instituto Nacional de Câncer analisou 22 estudos de diferentes países com quase 100 mil participantes e concluiu que o cigarro eletrônico aumenta três vezes as chances de uma pessoa experimentar um cigarro comum. A pesquisa mostra também que quem usa o dispositivo tem quatro vezes mais risco de se tornar um fumante de cigarro convencional. A Organização Mundial da Saúde já se posicionou sobre isso e disse que sim, que qualquer um desses produtos, mesmo aqueles que têm um líquido que não contém nicotina, por conta da liberação desses metais pesados, dessas substâncias tóxicas, ele não é considerado seguro para uso. O dispositivo é popular entre os jovens pelo mundo. No Brasil, está proibido desde 2009, mas é vendido ilegalmente pela internet, no comércio informal. É importante a gente fazer esse alerta para os pais de que a gente precisa ajudar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também a fiscalizar esse tipo de ocorrência que é ilegal da venda desses produtos. E sim, não permitir, enquanto brasileiros, que esse produto venha para ser comercializado no Brasil e cause esse estrago nas novas gerações. Para reforçar o enfrentamento ao racismo e ao preconceito no país, o governo federal conta com o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. 93 cidades já aderiram. O SINAPIR é um instrumento fundamental para garantir políticas de promoção da igualdade racial em todo o país e superar o preconceito e as desigualdades étnicas. Mas para que essas políticas cheguem a quem precisa, é necessária a adesão de estados e municípios, como a cidade maranhense de Afonso Cunha. A importância da adesão é você levar para o seu município ferramentas que vão promover ações e fortalecer as nossas campanhas de igualdade racial. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos iniciou uma campanha nacional para incentivar estados e municípios a aderirem à política pública. O Estatuto da Igualdade Racial institui o SINAPIR como uma das principais ferramentas para a promoção da igualdade racial e enfrentamento a toda forma de discriminação, racismo e preconceito. Com adesão ao SINAPIR, o município pode ter acesso a vários benefícios, entre eles a capacitação de gestores públicos em políticas de promoção da igualdade racial executada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e concorrer à bonificação de até 50% de pontos nos editais anuais da Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O papel do gestor de promoção da igualdade racial é essencial, uma vez que possibilita a operação do sistema respeitando a regionalização cultural do nosso país. Vamos para um breve intervalo com apoio cultural e voltamos com as notícias locais. Depois de muito tempo, meses percorridos nesse laboratório, conseguimos finalmente a vitória. Conseguimos reunir a quinta geração de desinfetantes com nanotecnologia, colocando nanoprata e uma fórmula que vai te livrar a você, a sua família, aos que te visitam de todos os incômodos de micro-organismos como os vírus e as bactérias. Você apenas aperta e aciona no estilo granada, ele vai funcionar até o fim, se depositando nas paredes e nas superfícies lisas, matando tudo o que estiver pela frente. Inofensivo para os seres humanos e a tua proteção da tua vida e da tua família. O produto IGCEPS foi testado e aprovado pela Unicamp. Ele é eficiente em 99,99% dos casos de bactérias e vírus, incluindo o Covid-19. E por sete dias de duração de proteção. Proteja-se, portanto, a si mesmo e a sua família. Música Voltamos com as notícias locais que foram destaque nesta semana. No dia 22 de maio, o prefeito José Bonifácio assinou uma carta de intenções para a futura instalação da sede do projeto Geoparque Costões e Lagunas, no estado do Rio de Janeiro, no Parque Natural Municipal, no dormitório das Garças, em Cabo Frio. Os geoparques são áreas chanceladas pela Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura, que buscam combinar conservação, desenvolvimento sustentável e envolvimento da população local. Cabo Frio pode ser o primeiro município a fechar este tipo de cooperação, que une um trabalho de educação ambiental, auxílio na implementação de trilhas interpretativas e também na promoção de cursos para professores, guias e pessoas ligados ao meio ambiente, juntando as informações geológicas com informações culturais, montando um programa de gestão do patrimônio integrado da cidade. Além do prefeito, a carta também foi assinada pela geóloga Katia Mansur, pelo secretário de Meio Ambiente e Saneamento Juarez Lopes e pela homenageada e ícone na história da Educação e Cultura de Cabo Frio, a professora Ione Nogueira. Da terra somos nascidos e a ela sujeitos. Dessa linda terra somos hóspedes transitórios e nela queremos estar o maior tempo possível. E temos o dever, portanto, de cuidá-la. Muito bem-vindos ao evento de assinatura da carta de intenções entre o município de Cabo Frio e o projeto Geoparque. A ação deste dia, 22 de maio de 2021, objetiva consolidar a proposta de elaboração conjunta de projetos de educação ambiental entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento e o projeto Geoparque. O Geoparque é uma área que é acancelada pela Unesco e ela tem que ter um patrimônio geológico de valor internacional e ser gerida com base num tripé, que é a educação, o turismo e o desenvolvimento com a conservação desse patrimônio. E Cabo Frio é o primeiro município que a gente fecha uma cooperação estreita. O domínio das garças acho que pode ser um exemplo de como fazer gestão ambiental no município de Cabo Frio. Esse é um patrimônio que nós não podemos deixar se perder. Assinar a carta de intenções para que seja implantado aqui no Santuário das Garças, como diz a professora, querida professora Ariane Nogueira, foi um motivo de muita alegria para mim. A presença também da professora Katia Mansur vai poder desenvolver em Cabo Frio a educação ambiental de forma mais intensa, mais permanente, junto aos nossos jovens, da rede municipal, da rede estadual e da rede privada. O movimento Maio Amarelo 2021 em Macaé traz reflexão sobre as atitudes que precisam ser praticadas cada vez mais na convivência em diversos ambientes. O respeito e a responsabilidade. Abre aspas. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Fecha aspas. Esse é o tema da campanha neste ano. Esqueça o trânsito caótico, os boletos bancários, as discussões políticas e os sofrimentos com o seu time de futebol. Mais do que correr, é preciso saber mudar. Tome a atitude certa. O movimento Maio Amarelo propõe um envolvimento direto da sociedade nas ações e uma reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade. Trata-se de um estímulo a todos os condutores, seja de caminhões, ônibus, vans, automóveis, motocicletas ou bicicletas, e aos pedestres e passageiros a optarem por um trânsito mais seguro. Devemos refletir sobre nossa postura no trânsito, quer seja como transeuntes ou condutores, pois algo deve ficar bem claro em nossas mentes. O trânsito que temos e queremos somos nós que construímos. O Maio Amarelo deve ser levado por cada um, não só esse mês, mas o ano todo. São atitudes de respeito e responsabilidade que podem salvar milhares de vidas que são mães, pais, avós, filhos e tios. Pense nisso. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Olá pessoal, sou Jaime Muniz, secretário de Mobilidade Urbana do município de Macaé. O Movimento Maio Amarelo se dispõe a buscar o envolvimento de toda a sociedade para fazermos um trânsito melhor, para fazermos da mobilidade uma ferramenta mais segura a favor de toda a sociedade. Para isso, precisamos envolver todos os motoristas, todos aqueles usuários do trânsito, dos transportes, sejam motoristas de ônibus, de caminhão, de carros, de bicicleta, de motocicleta e também pedestres e usuários. Só assim teremos uma sociedade melhor, um trânsito melhor, com menos vítimas e um ambiente melhor para todo mundo. O Movimento Maio Amarelo, como o próprio nome diz, ele tem no mês de maio uma intensificação dos seus trabalhos. Mas a gente não pode parar por aqui. Esse trabalho tem que ser o ano todo. Seguindo as regras de trânsito, milhares de acidentes podem ser evitados. Respeito e responsabilidade foram a tônica dessa campanha. Mães, filhos, pais, todos esses podem ser vítimas das imprudências no trânsito. O maio acabou, a campanha não. Vamos continuar o trabalho de conscientização. Então, aproveitando o pessoal, não vamos esquecer que o combate à pandemia continua. Não podemos deixar de fazer uso da máscara, de higienizar as mãos, entendeu? De conscientizar todas as pessoas que só, com a participação de todos, vamos nos livrar do Covid-19. Obrigado a todos. Respeito e responsabilidade no trânsito. Pratique essa ideia. Horta domiciliar, o novo projeto da Secretaria de Agricultura de São Pedro da Aldeia, vai te ensinar a cultivar a horta doméstica com materiais recicláveis. A Secretaria de Agricultura está lançando um projeto com a horta doméstica. Estamos aqui com a Marília, que é a supervisora local da EMATER, e o Dimas, que é também o técnico da EMATER. O objetivo desse nosso projeto é poder fazer com que a população faça sua horta em casa, utilizando materiais recicláveis, que geralmente as pessoas têm em casa. Nós vamos fazer agora um vídeo para poder mostrar à população como que se faz a horta. Obrigado. A gente está aqui hoje para tentar auxiliar vocês um pouquinho de uma forma bem prática, para que vocês possam ter uma horta dentro de casa. Na produção de mudas, principalmente hortalizas, nós temos quatro fatores que são fundamentais, que é a luz, a luz solar, o solo e os nutrientes, que são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer cultura. Vou mostrar para vocês os recipientes que podem ser utilizados para a produção nesse esquema de hortas domésticas. Aqui nós temos a garrafa pétil, no fundo tem as britas, as pedras, é importante que elas sejam colocadas para o sistema de drenagem. Nós temos a jardineira, aqui também no fundo está com as britas, e temos esses vasos aqui também, que são maiores para as hortaliças, que elas têm um corte maior. E aqui eu vou demonstrar para vocês, que vocês podem utilizar também a caixa de ovo para a produção das mudas de hortaliças, bem como os copinhos descartáveis, para aquelas hortaliças que necessitam ser produzidas a partir de mudas. Aqui é só vocês colocarem o substrato, isso aqui é um substrato específico para a produção de mudas de hortaliças, está bom? Vocês vão derramar os substratos aqui na casquinha de ovo. Depois que vocês arrumarem, vocês vão fazer um buraquinho aqui, de um centímetro de profundidade, e colocar em cada buraquinho cerca de duas ou três sementes da hortaliça que vocês desejarem cultivar. E vocês podem estar falando assim, ah, qual hortaliça que eu vou produzir? Eu tenho um pouco de espaço, eu tenho um pouco de luz em casa. Nós damos preferências, vocês precisam dar preferências para as hortaliças folhosas. A Secretaria da Mulher do Idoso realizou mais de 120 atendimentos às mulheres vítimas de violência desde a inauguração. O CEAM oferece para mulheres vítimas de violência doméstica e discriminação de gênero uma estrutura com profissionais experientes e capacitados para tal acolhimento. Importante ressaltar que a partir do momento que elas decidem buscar apoio do CEAM, são acolhidas por assistentes sociais, psicólogas, advogadas e guardas municipais do local, onde todos os profissionais que fazem o acolhimento são mulheres. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na Rua Camila, número 4, Galeria Porto Belo, em Manguinhos. Toda mulher que sente ameaçada, machucada, humilhada e tem seus direitos privados, ou se você conhece alguma mulher que sofre violência doméstica, ligue para o número 180 ou peça ajuda ao CEAM. Búzios dará início à vacinação dos profissionais da educação que atuam no município. A partir das 9 horas de segunda-feira, dia 7, serão incluídos todos os profissionais que trabalham na educação, não somente professores, mas também funcionários de secretaria, serviços gerais, faxina, portaria e manutenção. Se você faz parte deste grupo, procure a Secretaria Municipal de Educação para ser agendado e encaminhar ao local de vacinação. Confira o calendário. Na segunda-feira, dia 7, das 9 às meio-dia, Escola Darcy Ribeiro. Na terça-feira, dia 8, das 9 às meio-dia, um Darcy Ribeiro também. Terça-feira, dia 8 ainda, das 9 às 10 horas, são pessoas com comorbidade. Na UBS Olavo Costa, na UBS da Rasa, na UBS de São José, José Gonçalves e Bahia Formosa. Já na quarta-feira, dia 9, das 9 às meio-dia, na Escola Darcy Ribeiro. Dia 9 ainda, das 9 às 10, pessoas com comorbidades no Capão, Sem Braças, Geribá, Ferradura e Braba. Na quinta-feira, dia 10, das 9 às meio-dia, um Darcy Ribeiro. Na sexta-feira, das 9 às meio-dia, também um Darcy Ribeiro. Fique atento ao intervalo mínimo de 14 dias entre a vacina da gripe e a da Covid-19. A Prefeitura de Buzes, através da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, reforçou nesta quarta-feira, dia 2, as duas barreiras sanitárias do município, em conformidade com o Decreto Municipal nº 1583, de 26 de fevereiro de 2021, no combate à pandemia. Devido ao feriado de Corpus Christi, as equipes do Grupo Integrado de Fiscalização, formado pela União das Equipes de Postura, Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal e Polícia Militar, atuaram com mais rigor nas barreiras sanitárias. Só serão permitidas entradas de moradores e pessoas que exerçam atividades laborativas no município, mediante apresentação de comprovante de residência, documentação, declaração do empregador, além de turistas com QR Code emitido pelo estabelecimento comercial. Serão realizadas operações de fiscalizações em bares, restaurantes, pousadas e hotéis, com o intuito de manter as medidas restritivas e de higiene, conforme a orientação da Vigilância Sanitária. Dentre as medidas de prevenção estão álcool em gel e uso de máscara obrigatório em todos os funcionários ou colaboradores, bem como os clientes, bares e restaurantes, com capacidade máxima de 60%, pousadas e hotéis podem funcionar com 70% de sua capacidade. O governo presta pelo pleno funcionamento da cidade. É fundamental a empatia e participação de toda a população neste momento. A Secretaria de Segurança e Ordem Pública disponibilizou um telefone para denúncias de aglomeração, festas, clandestinas e entre outros. E que tal ver filmes espetaculares totalmente de graça? Vocês vão se surpreender! Veja em nossa grade de programação o Cine Portal Brim. Dê um clique no Cine Portal Brim da afiliada que estiver e escolha entre mais de 400 filmes, o que de melhor gênero te agradar. E depois, nos mande um comentário, uma sugestão para ficarmos cada vez melhor para você. Nosso noticiário semanal vai ficando por aqui. Esperamos por você no próximo sábado às 22 horas e agradecemos a sua audiência. Assistam a estas e outras importantes matérias em nossa programação, através do seu celular, tablet, computador e todos os dispositivos móveis. Eu sou Gabriel Pio, Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias, levando a informação. Até você! Legenda Adriana Zanotto